No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez algumas informações sobre os reforços que o Grêmio já trouxe, os reforços que o Grêmio pretende trazer ainda neste ano, no finalzinho e também no início agora de 2022 e também sobre uma informação de Douglas Costa, trazida pelo próprio Denis Abraão. Galera, desculpa o sumiço aí, mano, tirei umas férias, digamos assim, de dois dias, eu acho, sem vídeos aí. Tirei alguns, acho que dois ou três dias, não lembro, mas eu fiquei uns diazinhos aí sem postar vídeo, eu tava fazendo lives ainda na buia quando eu pude, mas aqui no YouTube acabei ficando uns dois, três dias aí sem conseguir gravar. Beleza? Então já dou aí pra vocês o Feliz Natal e também um próspero ano novo, beleza? Vamos que vamos pro vídeo, lembrando também que o vídeo é patrocinado pela ONU Futebol, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que com o ONU Futebol vocês conseguem ver todas as informações, notícias, o mercado da bola que tá fervoroso. Então, baixe agora pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou então no link que... Ou então no link que está na descrição. É de graça pro Android e também pro iPhone. Então, gurizada, o Denis Abraão deu uma entrevista pra Rádio Guaíba, onde ele disse que o Grêmio não disse ainda sobre a rescisão de Douglas Costa, e diz que não há porquê rescindir. Vou pegar o trecho, as palavras que foram usadas pelo próprio Denis Abraão, vice-presidente do Grêmio. Ele disse o seguinte, Tenho uma relação boa com o Douglas. Se quiser conversar, vamos conversar. Gosto de construir relações, processos. Vamos sentar e vamos construir um negócio que seja bom para o jogador e para o Grêmio. Desse jeito, tem jogo. Caso contrário, se só for bom para o jogador ou só bom para o Grêmio, não vai ter negócio. E ele ainda disse, né? Eu não vou rescindir contrato com o Douglas Costa. Por que eu rescindiria? Então, cara, a gente não está conseguindo entender muito bem o que o Denis quer dizer em algumas pautas, porque ele já nos falou que Douglas Costa e Arisson não continuariam no Grêmio. E agora vem com um papo distorcido sobre o Douglas Costa. O Arisson, sim, já foi para o São Paulo, foi o nosso grande presente natal. O anúncio do Arisson no São Paulo, graças a Deus, nos livramos dele. Mas o Douglas Costa, a gente não sabe o que vai acontecer. É óbvio que é uma outra situação. O Douglas Costa é um jogador milionário. O Douglas Costa é um jogador que, querendo ou não, é o melhor do nosso elenco. Ele tem a maior qualidade técnica. Isso é inegável. Mas depois de toda aquela novela que aconteceu agora no final do ano, a gente não saberia como lidar com o Douglas Costa realmente voltando a vestir a camisa do Grêmio na temporada de 2022. Então, por esse motivo, a gente realmente acreditou que ele não estaria mais no Grêmio, né? Não seria mais jogador do Grêmio. Mas tem essa possibilidade dele continuar no tricolor. Mas também tem uma outra questão. O Atlético Mineiro está atrás de Douglas Costa. Isso mesmo. Ele é um dos principais alvos do Galo nessa janela de transferências. E nos bastidores, o clube e o jogador aí demonstram cada vez mais interesse de estarem juntos em 2022. Mas o Grêmio, né? Que possui contrato ainda com o Douglas Costa, não pretende facilitar, como a gente viu aí o Denis Abraão falando. Então, está uma briga para ver quem é que fica com o Douglas Costa, onde é que o Douglas Costa vai ficar de fato. Eu, para mim, se ele saísse do Grêmio para ficar no Brasil, ia ser uma tremenda falta, uma tremenda falta de caráter. Porque ele veio para o Grêmio, falando que ia ajudar o Grêmio, daí cai para a Série B, sai do Grêmio e vai para um time vizinho. Vai para um time brasileiro também. Daí seria muita sacanagem, muita falta de caráter. Beleza? E, gurizada, o Grêmio pretende fechar ainda seis reforços, tá? Já trouxe aí três anunciados, que foi Bruno Alves, foi o Orejuela e também o Nicolas, lateral esquerdo. O Grêmio ainda tem o Janderson, que deve ser anunciado em breve. Janderson, ponta direita, joga no ataque ali. Veio do Corinthians, 22 anos. A princípio virá por empréstimo. Então, é um jogador que o Grêmio provavelmente irá anunciar em breve, em breve. E tem mais um jogador que o Grêmio também deve estar trazendo, tá? Pode ser um meia. E o centroavante deve chegar ainda em janeiro. Não sabemos se no início, na metade ou no final. Esperamos que no início, né, já pra entrar, se entrosar, tudo certo, pro gauchão, depois, já tá, entrar já fumegante, né? Porque o início do gauchão, o Grêmio vai colocar o time de transição. Isso aí, a... No início do gauchão, o Grêmio vai colocar o time de transição. Isso a gente já sabe. Mas, no decorrer, a gente sabe que o Grêmio também vai colocar, vai começar a mesclar o time. Daqui a pouco, vai começar a colocar o time titular. Então, é muito importante, o Grêmio já tá com o time entrosado. Já tem jogadores aí, treinando junto com o time de transição ou entre os titulares. Então, é muito importante para o Grêmio já contratar o quanto antes esses jogadores. Principalmente centroavante, que é uma posição que o Grêmio necessariamente necessita. Hoje, é fundamental. Borja foi anunciado pelo Rúnior Barranquilha. É o outro que largou. Diego Souza já saiu. Então, a gente tá sem centroavante. Turin já está aberto a negociar contra os clubes. Então, a gente só tem Elias Manuel, que vai ser o nosso grande centroavante no time de transição, né? Que vai jogar o gauchão. Só que a gente vai precisar de um centroavante, né? Pra substituir ele, pra substituir o Elias. Então, cara, vai ter muita coisa ainda pra acontecer aqui no Grêmio. Muita, muita bagunça tá tendo nos bastidores. Inclusive, hoje, já tivemos aí o afastamento do Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, né? Do departamento de futebol. Ele foi afastado do departamento de futebol do Grêmio. O próprio Denis Abraão afastou ele pra ele não se envolver mais no departamento de futebol. Beleza? Então, todas essas informações, gurizada, tô trazendo aqui pra vocês hoje. Explodiu tudo isso aí entre ontem e antes de ontem até hoje. Então, tô trazendo aqui pra vocês. Logo que tiver mais informações, trago aqui pra vocês também, beleza? Deixa o teu likezão. Então, te inscreve no canal pra acompanhar todos e todos os vídeos. E também, claro, as informações que mais estouram aí na mídia. Ou que, às vezes, não aparecem na mídia, né? Tradicional. E que só quem vai trazer pra vocês é aqui os canais de Grêmio, de gremistas. Que, de fato, né? Se interessam com o Grêmio e buscam a verdade das informações. Beleza, gurizada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!